Olá pessoal, hoje vou-vos ensinar a fazer pombos que a gente tinha de criação, o meu pai tinha uma quantidade deles e então a gente matou uns quantos. Eu vou-vos ensinar o que a gente fez. A gente agarrou-nos pombos, tirou-lhes as penas, limpámos os pombos e deixámos, eu tenho uma quantidade deles e estes vou grelhá-los, mas a gente deixou-os amaranhar em vinho branco, com alho, louro e um bocadinho de sal, de um dia para o outro, no frigorífico. E o que a gente vai fazer? Estes aqui, que estão temperados desde ontem, eu vou grelhá-los, como o meu pai gostei dos grelhados, eu vou grelhá-los. Mas eu vou guisar alguns. O que é que eu fiz? Estou a fazer um refogadozinho, que pode pôr lá dentro, convém, está com muito bom aspecto. Mas, primeiro, parti os pombos aos pecados, que tinha temperados de ontem, e estou-os a dar um entalãozinho, só água e cebola. Mais nada. Não metam mais nada. Só água e cebola. Têm de estar para aí, pelo menos, uma horinha ou duas a cozer. Mais ou menos isso. Depende do tamanho do pombos. Então, eu vou-vos fazer no refogado, aqui temos aqui o refogado, estamos a fazer o refogadozinho, e o que é que eu vou fazer? Cebola, alho e louro. E um bocadinho de azeite. Tentas-te a refogar até a lourar. Depois de a lourar, o que é que a gente vai fazer? Vai pôr um bocadinho de água ardente, caseira. Só uma tampinha. Só uma tampinha chega de água ardente. E aí vamos pôr, para aí, meio litro de vinho branco. Este também é caseiro. Para o pão ficar bacana. Depois, de lá pôr o água ardente e o vinho branco, eu vou pôr um bocadinho de... Só uma colher daquelas de café de caril. Vou pôr um alho em pó. Coentras em pó. Tudo só uma colherzinha. Chega. E pimenta branca. Vou pôr aqui a minha arma secreta, para dar um bocado de picante. Para o pessoal mamar os copos. E vou pôr para a minha arma secreta. Como eu não tenho poupa de tomate, vou pôr ketchup. Espero que fique bom. Vou experimentar. Pronto. E eu vou esfermer uma laranja. Esta por causa está assim um bocado farrusca. Mas ela está boa. Não está podre. Depois está o caldo todo lá dentro. Daquilo tudo que eu vos disse. Vou tirar os pombos daqui. Vou tirá-los e aproveitar a água. Vão perceber? Aproveita-se a água e tiram-se os pombos. Depois agarra-se nos pombos e metem-se aqui dentro. Com aquela mistura toda que eu vos disse. Pronto. Deixa-se cozer durante 20 minutos os pombos. Eu vou fazer com batatas. O que é que eu vou fazer? Vou aproveitar a água do pombo e vou pôr outra vez aqui dentro. Para cozer as batatas. Depois está para aí 40 minutos a cozer. Para cozer as batatas. Picam as batatas a ver se já estão molzinhas. Quando é que já estão, apagam o lume e deixam estar para um quarto hora a refinar. E fica um espetáculo. E depois é regado, com o bom trótilo. Com o tinto, que eu não tenho aqui ainda, que está a refrescar. Espero que tenha-vos dado uma dicasinha. E espero que aproveitem os vossos pombos. O pombo não é só para comer. A gente também os tem que comer. Portem-se bem e um grande abraço. Tchau.